Oi pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente para vocês. Algumas pessoas me pediram para eu fazer uma ASMR com tantos e eu espero muito que vocês gostem. Espero também que eu não assobre tanto o microfone, porque eu falo que está sobrando muito. Então, vamos lá. Um, dois, 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 dois. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13. 13, 13, 14, 14 ou 14, eu falo 14, eu sei que tá errado, mas 14, 14, 14. 15, 15, 15, 15, 15. 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 51 53 55 55 56 57 57 58 58 60 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 89 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 85 99 99 Até a próxima, as amigas!